Olá Fernanda, então eu passei a tarde conversando por muito tempo com a família do homem e com o advogado e esse advogado me disse que chegou a frequentar a igreja para entender o que acontece lá naquele lugar e o tipo de pressão que o cliente dele sofreu, vamos ver? Dona Dulce segura a chave do céu que o filho comprou junto com a aliança de Deus, o sangue e o túmulo que seriam de Jesus e ainda um diploma assinado pelo próprio, ela conta que ele pagou um preço muito alto por isso O principal que ele esquece é a chácara, né? Mas tirando disso aí, ele dispôs de relógio, rádio, roupa, o dinheiro todo que ele recebia Ele tinha pegado empréstimo na Caixa Econômica, na Finiveste, então eu tive que quitar tudo, né? Ela também guardou o que o filho ganhou da igreja, pedrinhas para colocar nos remédios controlados que ele parou de tomar com a promessa de cura Só que o homem tem 44 anos e problemas mentais desde que nasceu Há um laudo médico para comprovar Quando ele parou de tomar os remédios, foi ficando cada vez pior e aí teve que internar, e ele teve internado há 3 meses Até 2001, ele trabalhava como zelador em um prédio Depois a mãe procurou advogados que conseguiram provar que o filho era incapaz de gerir a própria vida Ele foi aposentado e o dinheiro agora vem em nome de Dona Dulce A mãe resolveu interditar judicialmente o filho quando ele passou a acordar às 3 horas da manhã com a Bíblia na mão Saia aqui do bairro São Gabriel, na região Nordeste da capital para ir ao trabalho, atravessava a cidade a pé Eram 4 horas de caminhada até o bairro Santo Agostinho para economizar os vários transportes que ficavam para esta igreja Durante 5 anos ele pagou dízimos para a Igreja Universal do Reino de Deus Foram mais de 15 mil reais em cheques, quase mil da venda de um sítio além de dinheiro vivo que o advogado da família não teve como comprovar Ele tinha uma necessidade de ir à igreja e para ele ir à igreja sem dar alguma coisa era um constrangimento muito forte porque há uma cobrança muito forte de donativos, né? Há uma indução, um trabalho de lavagem cerebral de que é preciso doar Quando o meu advogado pediu as microfilmagens do cheque tinha poucos cheques que estavam no nome da igreja carimbados A maioria do cheque estava pagando churrascaria, peça de carro, posto de gasolina Então ele estava usando o cheque dele para pagar as contas dele Pois é, e de acordo com o advogado as ações de restrição e danos morais vão render à família cerca de 70 mil reais A Igreja Universal ainda pode recorrer, tem 15 dias para isso deve recorrer no STJ em Brasília Nós tentamos falar com algum membro da igreja mas eles disseram que só vão se pronunciar depois que forem oficialmente comunicados as sentenças Fernanda?